O setor morada dos pássaros em Aparecida de Goiânia existe há mais de 40 anos. Todas as ruas têm nome de pássaros. Benefícios mesmos aqui não tem quase nada. O setor morada dos pássaros é dividido em duas áreas. Do lado de lá, depois do córrego, todas as ruas são asfaltadas. Mas do lado de cá, nenhuma rua tem pavimentação, não tem asfalto. Essa rua, por exemplo, que é a Rua dos Pombos, recentemente, essa semana a Prefeitura mandou passar máquinas aqui nas ruas. Olhando assim, está trafegável. Está dando para os carros passarem, porque a Prefeitura passou máquinas aqui. A gente vê também aqui como é que está, apesar de já ter passado alguns veículos. Tem uma mina d'água aqui próximo a esse local. Está transitável agora. Mas segundo os moradores, toda vez que chove, viram grandes erosões. Inclusive, uma das pessoas que tem propriedade aqui no setor, mandou um vídeo para a gente relatando o problema. Eu tenho uma residência aqui na Rua dos Pombos. Ali é uma residência onde o rapaz tem que deixar a moto quase para o caminho no meio da rua, porque não tem direito de entrar na própria residência. O Leandro, que comprou uma casa aqui recentemente, foi quem mandou o vídeo para a gente mostrando a situação. O dia que você gravou, coincidentemente, logo depois a Prefeitura veio e passou a máquina. Logo depois, inclusive, eu achei que vocês tinham vindo por aqui. E aí eles, para mostrar que tinham feito alguma coisa, passaram a patroa. Mas se chover hoje, por exemplo, como é que vai ficar ou vão ficar essas ruas? Chover é coisa de três dias, dois dias, já está novamente os buracos em todos os locais. Principalmente nessa parte aqui, a parte mais baixa, a água vai descer aqui e vai virar um buracão. É, quando eu vim para organizar a turma, para receber vocês, estava totalmente reto. Você pode ver que tem a chuva e já começou a fazer o buraco novamente e vai subindo o buraco. Pessoa daquela casa lá é que não entrava de forma nenhuma e já está novamente formando o buraco lá. Então, na verdade, só passar a máquina aqui já não resolve mais o problema? Resolve nada, resolve nadinha. E olha, lá no final da rua, André, dá para a gente ver até um paredão de terra que fizeram lá. Isso porque a água da chuva entra nas chacras também lá. Isso, vai para lá. Eles fazem um monte como estratégia para não pegar e estragar com tudo. E a Denise, que está com a gente aqui, ela tem um salão de beleza aqui nessa rua. Como é que é o nome dessa rua aqui? Rua dos Pelicanos. Rua dos Pelicanos. Você mora há 16 anos aqui no bairro? Quase 16 anos aqui e não temos benefício nenhum aqui. Nenhum. Me contaram que, como eles passaram as máquinas, as ruas estão ótimas, mas tem época do ano que nem passa carro? Não passa, não passa. Fica buraco. Fica impossível de sair de casa. Com o período de chuva, então, vira só buraco? Só buraco. Se amanhã, se hoje der uma chuva forte aqui, as ruas, o que eles fizeram aqui vai tudo para o ralo. Então, hoje aqui está bom? Hoje está ótimo. Hoje está como se fosse o asfalto aqui. Está maravilhoso. Mas já esteve em que situação essas ruas aqui? Situação precária de buraco. Ali na esquina abre um buraco que cabe 10 pessoas dentro. Assim, é sem exagero. Sem exagero. Crateras mesmo? Crateras. Se você entrevistar as pessoas dessa parte do setor, nós estamos todos indignados com a Prefeitura de Aparecida de Goiânia. Quanto é que você paga aqui de IPTU? Aqui é de R$ 380,00 a R$ 400,00 nessa faixa. Essa rua sempre foi alta. Tanto passando, vai abaixando a cada dia mais. E quando chove? Como é que ficam essas ruas aqui? Acaba tudo, na realidade. Não dá para passar nada. Eu tenho um vídeo ali que tem cratera aqui que passa de 2 metros de fundura. E a revolta dos moradores aqui é tanta porque o imposto é considerado caro, cerca de R$ 400,00, mas o asfalto nunca chega. A senhora mora aqui há quanto tempo? Mais ou menos 15 anos. 15 anos convivendo com poeira ou lama? Poeira ou lama. E buraco? E buraco, que eu não sei o que é pior. Se é o buraco ou se é a poeira. Mas acho que o buraco é pior. Quando está chovendo, começa a chover logo, pode esperar as erosões? Não, basta uma chuva, Lóris. Uma chuva é uma tristeza, é uma calamidade. Tem umas casas aí que nem o carro sai da garagem. Tem gente que mata serviço porque a chuva é a noite, né? Aí na hora que vai sair cedinho para o trabalho, não tira o carro da garagem. Aí não tem como trabalhar. Porque é triste. Então tem rua aqui que quando está no período chuvoso mesmo, nem entra e sai com carro? Não, não entra e nem sai. Você está vendo? Agora está tudo arrumado, né? Passou as máquinas. Mas se chover à noite, amanhã cedo a pessoa não tira o carro da garagem. Isso que está aqui hoje está ótimo. Para nós é que está o asfalto, né? Mas só basta uma chuva para a pessoa não conseguir nem trabalhar. É chover e leva tudo? Leva tudo. Não é buracos horríveis. É cratera mesmo. E o imposto chega, mas o benefício nada? Não, imposto e caro, né? Porque um imposto de R$ 400 ou mais de R$ 400 é muito caro. Agora, o morado dos pássaros do outro lado, todo asfaltado? Todo asfaltado. Eu acho que me parece que faltam só umas cinco ruas do lado de cá. Agora, qual a diferença do imposto de quem paga de lá com de cá? Ah, nenhuma. Que eu liguei na prefeitura e perguntei. Aqui está caro porque está asfaltado, que veio caro desse jeito. Ele falou, é o morado dos pássaros asfaltado. Eu falei, pois é, mas do lado de cá tem cinco ruas sem asfalto. Além de buraco, tem escuridão? Escuridão é total aqui. Não tem como. Essa rua de baixo aqui, ó, tem um trecho ali que não existe poste com lâmpada. Quando está chovendo, época de chuva mesmo, como é que ficam as ruas? Moça, aqui fica uma catreira que ninguém passa, né? Se vinha de cavalo, o cavalo não dá tola para poder, para não passar. Ele arreia aqui e fica aqui no seco para não passar, não. Mas é verdade que quando está chovendo, nem de carro dá para andar aqui nas ruas? Não, aqui não passa carro, não, moça. Aqui cansou de eu estar aí, ó, a camada aí, chamar o Uber. Se eu preciso ir me levar lá no asfalto para poder eu pegar o carro lá. A Michele mora há dez anos aqui no bairro, ela mora aqui nessa casa. Ela estava contando para a gente que o que a gente vê essa diferença aqui hoje, que a rua está bem rebaixada, é de tanto passar a máquina aqui que não resolve o problema. O problema seria o asfalto. Quando vocês fizeram aqui a entrada, a rua ficava na altura dessa ponta do concreto aqui? Não, ficava, nessa altura. Ou seja, chega só um pouquinho, por gentileza, aqui. Então, a rua estava nesse nível aqui? Estava. Hoje já rebaixou quase um metro aqui, né? Já rebaixou bem, porque toda vez que chove, parou de chover um pouquinho, vem passar a máquina e chove de novo, acontece do mesmo jeito. Então, passou a máquina agora, né? A gente vê as marcas, que a prefeitura passou as máquinas. Só que isso aqui só vai durar até a primeira chuva? Primeira chuva. Chuveu, acabou o asfalto. Isso aqui é o nosso asfalto, né? Como é que é entrar em casa desse jeito quando está chovendo? Olha, não dá para entrar. Às vezes tem que parar o carro aqui. Quando dá para o carro entrar, parar o carro aqui, esperar um pouquinho a chuva passar para poder entrar, porque é muita água. Isso aqui enche tudo de água. A Michelle estava dizendo também que ela tem um filho que estuda no campus da UFG, lá no Samambaia, do outro lado, lá em Goiânia, região norte de Goiânia. Como ele não tem carteira de habilitação, ele pega ônibus. Como é que é? Ele tem que ir lá para a Avenida Irapuru, quase um quilômetro. Tem que ir lá para pegar o ônibus. E se pegar um Uber, tem que ficar no asfalto para poder... Porque eles não entram aqui. Não entram, de jeito nenhum. E já tem tanto tempo o problema dos muracos aqui, que a prefeitura passa, passa a máquina o tempo todo. Olha a altura que era a rua, segundo os moradores antigamente. De tanto passar as máquinas aqui para tentar tapar buraco, foi rebaixando a rua. E hoje, olha o poste da rede elétrica. Pode cair a qualquer momento, em função dessa diferença do rebaixamento. O que os moradores aqui do setor Morada dos Pássaros querem é a pavimentação das ruas. Porque hoje, como a prefeitura passou a patrol e não está chovendo, está tranquilo. Dá até para transitar normalmente com os carros. Mas quando está chovendo, segundo os moradores, ninguém passa por aqui. E aí